amém irmãos amém irmãos amém amém aleluia glória a Deus apenas nos versículos o que já foi lido aqui na prova oficial Atos capítulo 1 Versículo 7 E versículo 8 Hoje está um pedido para a igreja estar lendo esses dois versículos, amém? Amém 1, 2, 3 E disse-lhes Não nos pertence saber os tempos Ou as estações Que o Pai estabeleceu E o seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E servireis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Eita, Deus Capítulo 2 fala assim Cumprindo-se o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Com um vento veemente impetuoso Encheu toda a casa Em que estavam assentados E foram vistas por eles línguas repartidas Como aqui de fogo As quais pousaram Sobre cada um deles Amém Você pode se assentar glorificando o Senhor Amém Amém Filipe também Que está na direção desse trabalho Ao pastor Oi William A esposa Deus abençoe Toda a igreja Deus abençoe Em nome de Jesus Só isso aí Que eu sou muito feliz Confesso para os irmãos Que eu estou bem cansada Porque no dia de eleição É assim, né? Fecha tudo Para tudo Só que as leisinhas Leve para o Pai Você não tem noção Só que a gente trabalha Para candidato não Por favor Não se confunda com isso Hoje que foram Nossos meus clientes Foi Gabriela Graziella E o Alex Foi meus clientes Hoje Eu fiz Jesus Hoje eu só estou pela grana E ainda para melhorar A voz foi embora Desde quinta-feira Apesar que eu estou Surgindo para a igreja Mas desde quinta-feira Nos congressos Adorando ao Senhor Quando chega no domingo Acontece isso Então muitas das vezes Eu estou rejeitando Com os oportunidades De domingo Não porque eu não queira É por causa da voz Mas eu sei Que você vai conseguir Me ouvir E vai me ajudar A ministrar hoje Nessa noite Amém? Hoje eu vou ser Um convite para Eu já sabia Que ia vir Meu Deus do céu Eu já sabia Que a mulher Tu vai hoje Você vai ter Com a minha igreja Divina Vai orando ali Pede para Deus Orar Tu vai orar Pelo teu pastor Para não te castigar É difícil liberar Mas vamos lá Eu já li Sai aqui Para estar adorando Nos conosco Meu cunhado Está ali Que agora é empresário Viu Pastor Minha irmã Está até me deixando Na mão de um espão É Daí disse Para ele vir aqui Não dá Estou trabalhando Meu Deus do céu Nem a noite Nem a noite Está fazendo Deus abençoei Eles tremendamente Escolhi com essa paria De todo tipo Que você pensar Que eles estampam Eles fazem Até minha cara linda Maravilhosa Eles fazem Nessa semana Embora que Eu já sei Que já tenho Fique em paz Mas Já falei Está bom Você mesmo Estou brincadeira Eu que gosto de falar Em todos os lugares Onde eu passo Eu sempre falo E anuncio Porque Deus fez um milagre Na vida deles Estou muito feliz Que onde nós não tem Eles não tem tempo Eles não param E em todas as igrejas Mais de 50 Peças Em cada uma Então Deus tem abençoado De uma maneira sobrenatural Outro ano Que eu vim aqui Eu não estava casada Até nas noivas Casei Irmãos Glória 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 Com negão Vim Smato Cheiroso Chega a presença De Deus Mas é difícil Andar com gente Porque Ficaram na igreja Tocando Juntamente com o pastor Meu pai Então muitas vezes É difícil sair Muitas pessoas Perguntam E o Dacir Lê Daí quando vem os dois Todo mundo Pensa que é gênio Porque é negão É gênio também Eu falei Não é não Só que é negão É gênio Não é gênio Embora Se ele foi primeiro Eu fui atrás Para ficar na minha Minha Ela já estava De um negão Pessoal Cheio da presença Não é não E é bom Amém irmãos Amém Essa palavra aqui É muito conhecida Eu quero ser rápida aqui Mas eu quero que você Entenda com o Espírito Santo De Deus Me passou Essa culpa Atirando Com os irmãos Hoje nessa noite A Bíblia aqui Como muitos conhecem Não teve congresso Sexta Sabe hoje Para amanhã E hoje O encerramento E Deus Deus preparou esse dia Para estarmos aqui Hoje nessa noite E vemos que o livro de Atos O livro de Atos Fala claramente Sobre O Espírito Santo O livro de Atos Escrito Doutor Lucas Continuação Embora Lucas escreveu Seu próprio título Lucas E depois a Bíblia Vai dizer O estudo vai dizer Que Lucas continua Escrevendo O livro de Atos O livro de Atos É um livro Dedicado Ao Espírito Santo Escrito Sobre o Espírito Santo Embora os outros Quatro Evangelhos Do livro Do Novo Testamento É visto Com o Evangelho De Cristo Quando o Pai Lá do céu Resolve Olhar para o Filho E falar assim Olha filho Eu vou te enviar Lá na terra Oh filho Eu vou fazer você Andar sobre a terra Glória Oh filho Eu vou te enviar Lá na terra Você vai falar Do meu nome Você vai fazer Milagres acontecer Você vai expulsar Demônios Você vai fazer Cego enxergar Você vai fazer O mundo falar Você vai fazer O paralítico andar Oh filho Mas também vai ter O porém filho Meu Deus É muito forte Oh filho Eu vou te enviar Lá na terra Alguns vão te receber E outros vão te desprezar Alguns vão te abraçar E outros vão te apedrejar Oh filho Eu te amo tanto Mas eu também amo O povo que está lá embaixo Eu vou te enviar lá filho Porque aquele povo Ainda precisa ouvir Falar mais e mais de mim Oh filho Uns vão te enxergar Vão olhar para você E vai enxergar o Pai em você Oh filho Uns vão olhar para você E vai me enxergar em você Enquanto outros vão olhar para você E vão te desprezar Porque não vão conseguir enxergar Eu e você Eu não sei se você está entendendo O que eu quero dizer hoje nessa noite Deus enviou o seu filho amado Para expulsar demônios Para salvar a humanidade Enquanto os uns recebiam Os outros desprezavam Mas para que que Deus enviar Jesus na face da terra? É para que eu e você Esteja hoje sentado E adorando a ele Em espírito E em verdade Depois de ter cumprido O que o Pai lhe ordenou Preferiram Que soltasse o bandido Meu Deus E que crucificasse Um homem Que aos olhos humanos Se nos olhar Não fez nada de mal Apenas curou Apenas libertou E transformou Que abraçou A prostituta Que olhou para o centurião E falou assim E o centurião Olha para lá Não sou digno Que tinha entre debaixo do meu telhado Mas diga apenas uma palavra Meu criado Sarará Ei Está logo o centurião Mas no final de tudo isso O Pai enviou Para que? Para ele ser morto Para ser crucificado Para ser açoitado Para ser caluniado Muitos iam até lá Olhar para Cristo Uns queriam receber Outros apenas iam lá Para curiar Ah estou no meio da multidão Vou no Maria Vai com as outras Mas tinha ainda lá no meio Pessoas Que queriam ouvir Receber dele Muita coisa boa Ainda tinha remanescente Entre a multidão Que estava ali Foi com Cristo Até o final Agora imagina o helião Parafraseando Dessa história Jesus quando estava morto Talvez pensando Eu Eu Se eu filha Não estou falando como Mas eu filha E está assim Oh Pai Tu me enviou para isso Fiz tanta coisa na terra E tu me enviou para mim Em ser Chicoteado Chicoteado Caluniado Apedrejado Crucificado E morto Se fosse hoje Tu não ia pensar isso não? Hein? Tu ia Mas Jesus Mas Jesus não era qualquer homem Jesus era o filho do Pai E ele foi e obedeceu o que o Pai lhe ordenou Foi crucificado Morto Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E vive Para o Pai Promessa Colocaram a pedra Ei Os fariseus Olhou para Pilatos E disse Olha Vai lá e coloca uma pedra Porque ninguém roubou o corpo dele Ainda mais Melhor ainda Coloque guardas Porque ele falou que iria ressuscitar E vai com os discípulos Alguém vai lá e rouba o corpo desse homem E sai falando com o ato por aí Que esse Jesus ressuscitou Mas com Jesus não precisa de guarda Aleluia Com Jesus não precisa nem de fofoca Com Jesus não precisa de história de carochinha Pode colocar pedra Pode colocar guarda Pode colocar quem quiser na frente Porque ele não é qualquer homem É Jesus de Nazaré E se ele falar Ele vai cumprir com a sua palavra Vai um homem rico José de Maté Para não impedir permissão Para ir até lá Meu Deus Guardar Compreu panos caros Para poder envolver o corpo de Cristo E vai lá colocar na pedra Aí depois pela manhã Levanta duas mulheres Vamos lá até Auturno Visitar o nosso mestre Só que ela estava enganada Que o mestre não estava mais lá Tem gente falando Peraí por aí Pessoal mãe Pessoal com o Espírito Fica andando Não Para com essa história Pelo amor de Deus O Espírito não fica aqui não Vem Agora eu falo para você algo diferente Hoje nessa noite As mulheres Chegou até lá O que aconteceu? A pedra estava Removida Quem amou Ver os discípulos? Não O discípulo nem passou por perto Quem removeu Foi o guarda Não Guarda Estava caindo no chão Precisou de guarda? Adiantou alguma coisa? Quem te guarda É o Senhor Jesus Quem protege a tua família É o Senhor Jesus Quem resolve os teus problemas É o Senhor Jesus E o Senhor está falando Para a crente Hoje nessa noite Entrega os teus projetos Nas mãos dele Porque quem vai fazer Não é o homem É ele Quem vai resolver Para você É ele E a tua história Está escrita Por ele Hoje Nesta noite O que tu procuras Roubar o corpo de Cristo Não acredito Aonde está A tristeza daquelas mulheres Foi tão grande Que elas esqueceram O que Jesus havia dito Às vezes a pressão Da sua vida É tão grande Que muitas vezes Você esquece O que Deus te prometeu Você fala Você passou 5, 10 anos 15 anos 20 anos 20 anos E até agora Nada Mas a promessa Ainda está De pé Para tua casa Hoje Hoje Estou vendo as promessas Do Senhor Se cumprindo Quando Deus Prometeu Há 27 anos Atrás Atrás Para minha vida Para a vida Para a vida Da minha irmã Embora eu não sou tão velha Assim não Pelo amor de Deus Eu tenho carinho Mas Estou vendo Se cumprindo Agora Depois de 26 anos Estou vendo Que Deus Falou Desde o ventre Da minha mãe E está se cumprindo Agora Quando ninguém Viu Quando ninguém Ouviu E quando Pastor Pastora Ninguém sabia Jesus entrou Lá dentro Da minha casa E começou A profetizar Dentro da minha casa Está cumprindo Agora Sabe o que eu estou falando Para a mulher Hoje nessa noite É quando você Fecha a porta É no teu secreto Que ele já te escutou Hoje E ele fala Para você Levanta-te Te esforça-te Tente bom ânimo Mulher Porque eu vou cumprir Aquilo que eu falei Para a tua casa Aquilo que eu falei Para o teu marido Aquilo que eu falei Para a tua família Eu vou cumprir Não se preocupa Acalma o teu coração Fique em paz Porque no tempo certo Eu vou cumprir Na tua vida As mulheres saíram aflidas E Jesus Eita Jesus encontra as mulheres Apavoradas E elas Nem ia conhecer O que era Jesus Mas quando elas Já abraçaram E Jesus disse Vai Fale para os discípulos E até a Galiléia E lá me verão Antes dele morrer Ele tinha dito isso Para os discípulos Tinha dito para aquelas mulheres Vai para a Galiléia E lá me verão A Bíblia vai dizer Que Jesus continuou ainda Quarenta dias Andando Aparecendo Entre pessoas Coisas inexplicáveis Coisas inexplicáveis Aconteceram Agora eu quero Entrar aqui rapidinho E concluir Hoje nessa noite Imagino Jesus conversando E falando Com os discípulos O livro De Atos É um livro muito interessante Porque já entra falando Sobre o Espírito Santo Jesus fala assim Eu irei Mas eu enviarei O meu Consolador Para que estejam Com vocês Todos os dias E eu tenho aprendido Que Você pode Questionar a Deus Pode blasfemar De Deus Pode blasfemar De Jesus Mas não há blasfema Contra o Espírito Santo Porque é dele E não há Perdão Um exemplo Estava eu Meu pai Minha irmã No farol Vindo na condição E veio morador De uma Pedir algo Meu pai Falou com a camisa Branca E tinha uma Mota de dois No mosteiro Não tinha Vou falar Não tenho Que a gente fala Se não quer sustentar A droga Aquilo que Prejudica o ser humano Meu pai Se dá alguma coisa Para mim Meu pai Olhou para ele Falou assim Olha Eu até tenho Mas eu não quero te dar Rapaz Você se falou Sabe o que eu quero te dar Vai para a igreja Meu filho Volta de pressa Porque Jesus te espera Ele falou assim Irmão Olha só Irmão Não adianta eu ir mais Para a igreja Irmão Eu já fiz parte Do grupo de marões Irmão Eu já toquei Na igreja Mas eu não posso Voltar mais Para a igreja Meu pai Falou assim Não meu filho Não fale isso Não meu querido Volta de pressa Para a igreja Porque a promessa Está de pé E é para você Não irmão Não posso Porque tu não pode Porque irmão Eu blasfemei Contra o Espírito Santo E contra o Espírito Santo Não há perdão Aquilo irmão Contou o meu coração Mas meu pai Continuou insistente E falou assim Eu vou te dar Esses dois reais Estão aqui no meu bolso Mas olhe bem Em que você vai usar E para que você vai usar Porque Deus tem pressa Para usar a tua vida De novo Ele simplesmente olhou Para o meu pai E começou a chorar E falou assim Irmão Obrigado por essas palavras Mas eu sei Que sou falho O Senhor é o único Que falou isso comigo hoje Porque muitos Fecham o vidro Mas eu vou guardar Isso no meu coração E hoje eu vou tentar Irmão Eu não vou prometer Mas eu vou tentar Ir para a igreja Sabe o que eu quero falar Através desse testemunho Que eu e você Somos privilegiados De estar na casa do Senhor Porque embaixo Dos viadutos Tem pregador Embaixo dos viadutos Tem cantores Embaixo dos viadutos Tem pastores Embaixo dos viadutos Irmãos Tem presbíteros Embaixo dos viadutos Tem muito crente lá Que não tem força Que não tem força Para ir para a igreja Mas eu creio Que ainda tem um povo Que ora Eu creio Que ainda tem um povo Que intercete Eu creio Que ainda tem um povo Que não se preocupa Apenas com o microfone Não se preocupa Com o cargo Não se preocupa Com o lugar Dentro da igreja Mas ainda se preocupa Com as almas Cadê esse povo Hoje nessa noite Cadê? 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 Cadê a igreja? Pastor Não existe ex Pastor Não existe ex Presbítero Não existe ex Diáconos Não existe ex E não Porque a unção Ela é única E você que está pensando Em parar Assim diz o Senhor Não pare E não largue esse remo Porque quem está Dentro do teu barco É Jesus De Nazaré Deus está falando Com o crente Hoje nessa noite Aqui nesse lugar Não larga o remo Não larga o remo Ei, só larga Quando Jesus mandar Porque quando ele mandar Você largar Aí ele vai começar A remar Por você E vai falar assim Não se preocupe Porque agora eu sou o comandante Do teu barco Hoje Meu Deus Meu Deus Não consigo nem entrar O que Deus falou Porque Deus já mudou Deus já mudou o negócio Aqui ó Tá tudo aqui ó Daí Deus falou assim Se lê não Só vamos falar de coração Ó Pra receber o Espírito Santo Tem que dar o coração limpo Pra receber o Espírito Santo Não tem que ter mágoa Pra receber o Espírito Santo Não é de qualquer maneira Pra receber o Espírito Santo É não você Aqui dentro da igreja Hoje e amanhã Tá totalmente diferente Porque o Espírito Santo É mil e dronze Pra você receber o Espírito Santo Você tem que abrir a porta No teu barco Ela foi falar O Espírito Santo Não é de qualquer maneira E faça a morada Aqui dentro do Espírito Santo Faça a morada Aqui dentro do Espírito Santo Eu vou assim ó Fica aí em Jerusalém Até que no alto Sejais Revestido de Eles queriam entender Eles já sabiam Que batiam na água Aleluia Mas agora Jesus queria passar pra eles O batismo Com o Espírito Santo E batismo Com o Espírito Santo É algo maravilhoso É um fogo diferente A presença é diferente Quem é batizado Com o Espírito Santo Aqui cadê? Levanta a mão Quem é? Quem é? Quem é? O negócio não é diferente Você não sente o fogo Diferente Desde criança Quando eu vi o irmão Pulando no mistério A irmãzinha do corte Rodando a presença Do Senhor Eu falei assim Eu quero esse fogo Pra mim Rapaz Eu quero sentir Essa presença Eu comecei a ver As irmãs falando Em línguas estranhas Um negócio diferente Eu falei Não Eu quero esse negócio Pra mim Mas hoje Tá diferente Ninguém quer ser batizado Com o Espírito Santo Tem preguiça de ser batizado Com o Espírito Santo Não sente vontade Não tô falando aqui Pelo amor de Deus Porque eu sei que aqui Tem pessoas com sede De ser batizada Com o Espírito Santo E quem sabe Hoje O Espírito Santo Vai marcar A tua vida Hoje nessa noite Quem crê? Quem crê hoje nessa noite? Quem crê? Que Deus quer te marcar Aqui nesse lugar Hoje Eu sei que sexta teve uma palavra boa Sábado teve uma palavra boa No mil pela manhã Tem uma palavra boa Mas eu quero finalizar Apenas aqui Que o Senhor quer te matar O Senhor quer te batizar Com o Espírito Santo Hoje 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 Os discípulos Quem não entendeu Que era isso Mas Jesus Para você Ficar em Jerusalém Que até do alto Sejais revestido De poder Sejam minhas testemunhas Daí eu pergunto Será que tem muita gente Sendo testemunhas de Cristo No dia de hoje? Eu não vi Da doutrina de ser mal não Ok, Deus Só mandando falar hoje Que testemunha Que você tá sendo? Não Eu não tô falando de veste Não Pelo amor de Deus Eu tô falando de comportamento Porque o mesmo que Deus Que olha pra você O mundo também olha Te observa São medo de teu modo de falar Até o seu modo de cumprimentar Até o teu modo de andar Tem alguém te observando E o mesmo que fala E o mesmo que fala que tu és É o mesmo que na frente Vai te julgar Falar Mas tu não é crente Mas tu não é crente E tu tá falando isso Mas tu não é crente É Ou será que eu tô falando Ou será que eu tô falando Ou será que eu tô falando alguma coisa errada aqui Não é verdade, irmãos Não é verdade, igreja O mesmo que te abraça É o mesmo que lá na frente Vai te julgar O Espírito Santo não habita em tempos sujos Você lê Eu não consigo falar com essa pessoa De jeito nenhum Mas peça ao Espírito Santo Limpar a tua alma E o teu coração Hoje, nessa noite Peça pra ele fazer morada Dentro do teu coração Hoje Se lê Essa mágoa tá aqui Tá me machucando Acabando comigo Mas hoje, nessa noite O Senhor quer fazer a limpeza Aí dentro desse tempo Por hoje, nessa noite Aleluia Ó Pra me finalizar aqui, ó Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E semeis testemunha Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra É Jesus É Deus falando Eu irei Enviarei o Consulador E vocês serão as minhas testemunhas Até o confins da terra E aliás E a liagem ainda o que? Continua Porque se nós estamos aqui É porque teve alguém que pregou Se nós estamos aqui É porque alguém pagou o preço Aqueles discípulos que seguiam a Jesus Ah, um negócio é diferente Aqueles discípulos que seguiram a Jesus Aqueles discípulos que seguiram Jesus Por amor do Evangelho E o Espírito Santo Ontem que eu estou falando Me fez lembrar agora Porque o Espírito Santo também Ele faz a lembrar Aquilo que você leu Me lembrou de João Quando foi deportado Portado para a ilha de Patinhos Por amor do Evangelho Vamos fechar a boca dele Vamos deportar ele Por amor do Evangelho Mas não sabendo eles Que estavam deportando João Para saber E ter Uma das melhores visões Que está dentro da Bíblia Que é o livro do Apocalipse Enquanto eles achavam Que João estava ali Não O Senhor falando com João Face a face Imagina o Senhor olhando para João E falando assim Eu sou alfa O homem O princípio E o fim Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz A igreja E João fala assim Não sou digno Senhor De desatar os sete selos Quem é digno Senhor De desatar os sete selos Eu não sou digno não Senhor Mas João ali Conversando com Deus E Deus revelando para ele O livro de Apocalipse Pensaram que João estava ali Já arrependido por pegar o Evangelho Enganou-se os inimigos Porque João estava tendo um dos melhores Vamos dizer assim Particular Um dos melhores Vamos dizer Se era na prisão Um dos melhores Quarto Porque ele estava falando com alguém Com o pai Glória a Deus Quer vir para Cristo Tem rosa Muita rosa Mas também tem os espios Não vou pregar para você E falar assim Venha Que vai ser todo dia Pensa Todo dia maravilhoso Vitória Venha Venha Porque vai ter rosa Vai ter espinho Vai ter experiência Vai ter dificuldade Vai ter tristeza Mas também vai ter alegria Vai ter bonança Vai ter regozijo Vai ter experiência Que você vai viver Que vai marcar A tua história Eu te convido A fazer parte desse povo Que vai morar um dia Lá dentro Lá na morada celestial Aquele condomínio O arquiteto é diferente O arquiteto é Deus Aquele condomínio Não vai ter portão de madeira Não vai ter portão de ferro A rua Não é de cimento Não, não A rua é de cristal Mas e de ouro Lá tem diamante Lá vai ter alegria Lá vai ter sol Não vai precisar de sol Lá vai ter estrela Não vai precisar de estrela Porque aquela é que brilha Já está lá faz tempo Nos esperando Pra cerrar os corretos Quem quer entrar lá? Quem quer entrar lá? A rabaçona é cá A rabaçona é cá E estavam todos reunidos Em um só recinto É muito interessante essa palavra Cada um deles E todos foram cheios E todos foram cheios E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhe concedia que falasse Mas não são todos galileiros Por que que não estão falando Na mesma língua? É que o Espírito Santo Da língua é diferente Língua repartida Só com o que? De fogo O meu esposo Quando voltou pra Cristo Ele enviou todo mundo Ser batizado com o Espírito Santo E todo dia ele chegava em mim Por que eu não? Amor, eu não estou entendendo Eu vou lá na frente Eu choro Eu faço o que o pastor diz Glória, 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 glória Por que eu não? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo Olhando pra ele e falando assim Mas não é no teu tempo Não é no jeito que você quer Porque o Espírito Santo Não se exerce de qualquer jeito Ele é a F, meu bem Ah, é, é Quando você menos esperar O Espírito Santo vai tomar A tua vida de diferente Dentro da igreja Que você vai sentir realmente O que é Sentir o Espírito Santo Ah, é, fio bem Ah, é Então aguarde, né, cão Quando Jesus te pegar Tu ficar então travadinho Parado Tu vai rodar no meio da igreja Igual aquele tizão E ninguém vai conseguir Te segurar Se prepara, negão Ah, é, meu bem Ah, é Então vai te seguir aguardando Porque é no tempo certo Que ele vai te batizar Com o Espírito Santo Então vai parar de ir lá Na frente, não Para, não, continue Porque, sei lá Fazerá o que, rapaz Desabruma Espere no tempo dele Quando ele menos esperou Que ele estava lá Pulando o mistério Todo travadinho Não sabia nem dar palma Dentro da igreja diferente Cantava aquele corinho de fogo Eu ficava tão duro Eu, bate palma direito, menino Eu não sei não Eu tenho esses negócios Todos se enroçados lá O rosto também é a mesma coisa Começou a sair com nada Na vigia Eu já entendi E eu olho lá Eu falei Não, não é assim Não, não é assim Mas quando Jesus pega Esse travado, irmão É Tem crente travado aqui Jesus Tive de travar hoje Senhor De pé em nome de Jesus Ele vai além da medicina Ele vai além do pensamento do homem Ele vai além, além, meu querido Eu não sei a situação que você se encontra Mas ele vai ao teu encontro Hoje, nessa noite Você vai crer nessa noite, irmão Aleluia Nós estamos aqui Com os cedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Você, meu Deus Eu senti a tua graça Eu senti a tua presença Hoje, nessa noite, Jesus Nós estamos aqui Vamos ser dentro de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem abrir, vem abrir Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Ele está na casa Ele está na casa Essa é uma graça Essa é uma autoridade nesta noite Meu Deus, meu Deus Ele é o poder Ele é o poder Ele é o poder Ele é o poder A gente vai te viver de Cidamos o amor Cidamos o amor Ele é o amor Ele é o amor Para sempre amém Cidamos o amor Cidamos o amor Eu não fudei Eu não fudei Cidamos o amor Cidamos o amor Cidamos o amor Cidamos o amor Meu coração É o meu coração Eu vi o sol do céu Duas luas por ter E sem ideia com as corações Eu tenho essa noite Aura a sua intercântica Abre ao lado Porque não vi O som no céu Tua glória Não tem mais Seja cheio Da presença nessa noite Cheio de ser Que seja cheio da graça Que o Espírito Santo de Deus Essa é a tua vida Nessa noite Em nome de Jesus O Espírito Santo Ele geme Ele chora Eu não sei como se encontra O abrigo na tua casa Mas o Espírito Santo Te visita hoje Do secreto Quando ninguém vê Quando ninguém sabe Quando muita gente Você está lá na pia Pensando Meu Deus E agora É nesse momento Quando ninguém vê Ele olha pra você Ele fala Filha Eu sou contigo No deserto E é nesse deserto Que tu não vai morrer não É no deserto Que você vai aprender Que eu estou contigo E que eu mando água No deserto Que eu mando maná No deserto Pra te sustentar Esse deserto Esse deserto não é pra tu morrer não Meu querido Esse deserto é experiência Como o papai do céu É experiência Como ele Meu Deus Meu Deus do céu Vamos adorar Aleluia Pode falar assim Fica a vontade Oh Espírito Santo Você ainda está pronto querido Aleluia 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 Vem aqui Gabriel Jó Como pode ainda Adorar Se não tem motivo Fé Abandona este Deus E move Mas o que ele disse? Mas Não adoro pelo que ele faz Nem menos Pobre de bateria Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Aleluia Jó Você não tem motivo Seu Deus Não tem seus filhos Seu teu amigo Agora O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente Simplesmente Vem te adorar Simplesmente Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor A Ele seja Dado toda a glória É pra mim A dona honra É pra Ele hoje Nesta noite Meu querido Aleluia Jó Jó Não pode ainda Adorar Se não tem postinho Pra dar A dona Adora Esse Deus Que morre Mas Não adoro pelo que Ele faz Nem menos Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele Tudo é dele Você não tem postinho Você deu o seu bem Seus filhos Seu caminho O que você vai fazer? O que Ele fez, igreja? Eu vou adorar Agora é Ele Se me senti adorar Eu vou adorar Cate Deus me deu Deus tomou Bendito o Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor Cate Cate A Ele a honra A Ele a honra A ela passada Canta A ela passada Canta A ela passada A ela passada Sabe aquilo que você perdeu? A Ele a glória Sabe aquilo que você está montando na perrida? A Ele a glória Mas a igreja está doenta Machucou Mas a Ele a honra A ela passada Canta Aquela tristeza que ficou Fale a glória Fale a glória Fale a glória Pra sempre a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o amor E o amor Deus me deu A Ele a glória Amém.